Olha, eu não sei se vocês estão sabendo, talvez vocês não estejam sabendo dessa notícia, mas o Haddad, o Fernando Haddad, mostrou porque que ele foi escolhido por Lula para ser o ministro da Fazenda. Ele acabou com a farra com dinheiro público. É o seguinte, alguns dirigentes da Receita, que foram cargos criados por Bolsonaro, está dizendo que ficar comandando a Receita Federal lá de outros países, Bruxelas, só países chiques. Na realidade, esse povo não fazia nada. Era o famoso trenzinho da alegria. Sim, ainda tinha auxiliar, tinha auxiliar com salários monstruosos, com salários altos. Era uma farra com dinheiro público. Aliás, tudo no governo Bolsonaro era uma farra com dinheiro público. Pois é, Haddad acabou com essa farra, acabou com essa bagunça e disse, voltem para casa. É, dirigente da Receita Federal disse que comandando a Receita em outros países, passeando, desfilando com dinheiro público. Essa farra acabou. Haddad disse, voltem para casa. É isso aí. A farra acabou. Agora acabou mesmo. A bagunça acabou. Tchau para Bolsonaro. Tchau para esses farristas com o nosso dinheiro. Com o meu dinheiro. Com o seu dinheiro. A farra acabou. Vai, seu app de vídeos curtos.